Pessoal, eu tô fazendo aqui um bolinho de frigideira e gente, essa aqui é a minha massa, olha só. Isso aqui que vocês tinham vendo é da margarina, porque ela tá gelada, tá bom pessoal? Então, por isso ficou assim. E aqui pessoal, nessa massa, eu tenho uma xícara de farinha de trigo, tenho um ovo, coloquei duas colheres de açúcar. A colher de açúcar que eu coloquei foi dessa aqui, ó, da normal, não é a de sopa, porque senão fica muito doce. Também coloquei, pessoal, uma colher de leite, bem cheia de leite em pó, tá bom? Coloquei uma colher de chá de fermento e coloquei água, tá bom pessoal? Um pouquinho de água, mais ou menos um copo americano, talvez mais um pouquinho de água, tá bom? Porque o leite que eu coloquei foi um em pó, então por isso que eu coloquei. Ah, também coloquei uma colher de margarina, né? Falei na margarina aí, no começo já ia esquecer. Olha só, isso tudo é a margarina, tá bom pessoal? Tá gelada, mas ela derrete lá na frigideira, né gente? Então pessoal, agora eu vou tá colocando ali a massa na frigideira, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Quando eu colocar, porque não vou colocar o celular no tripé agora, então por isso que não vai dar pra me mostrar colocando. Aí na frigideira eu coloquei uma colherzinha de óleo na frigideira pra montar ela, tá bom? Aí eu vou colocar agora, aí eu mostro pra vocês quando eu colocar. Então pessoal, coloquei aqui ó, na minha frigideira, essa minha frigideira é grande, tá bom pessoal? Olha só como ficou, agora eu vou tampar. Quando tiver prontinho eu venho e mostro pra vocês. Eu adoro essas receitas assim de frigideira. Vocês digam aí, vocês gostam? É ótimo, né gente? Quando a gente quer, meu bolinho não tá pronto, a gente faz um de frigideira que rapidinho tá pronto. Então é isso pessoal, vou tampar aqui, aí quando tiver pronta eu mostro. Olha só pessoal, já virei e olha só, já tá pronta aqui. Vou colocar no prato aí eu mostro pra vocês. Olha só pessoal, como foi que ficou aqui o nosso bolinho de frigideira. Ficou uma delícia esses bolinhos assim pessoal. Bora tomar um cafezinho. E agora pessoal, vamos de dica pra vocês, isso mesmo gente. Hoje eu vou tá fazendo aqui uma misturinha que eu tô precisando, né, aqui na cozinha. Então eu vou fazer aqui, vou gravar aqui pra vocês. Nem vou mostrar utilizando, tá pessoal? Mas eu sempre tô usando aqui essa misturinha e é ótima aí pra tá desengordurando, né? Então pessoal, bora lá. Essa misturinha é ótima pra desengordurar fogão, desengordurar ali a parede, né, da cozinha. Colocar dentro da pia pra desengordurar, tirar aquela gordura que fica ali, né? Então é ótimo pra você tá fazendo esse tipo de limpeza, né? Tirar aquelas gorduras que sempre ficam em cozinha, né? Que é bem chatinha de tirar. Mas bora lá, essa misturinha sempre eu tô usando aqui. Então pessoal, o que eu vou utilizar aqui? Esse meu copo aqui, ó, ele tem 600ml. Acredito que não vai chegar esse total todo porque eu não vou tá fazendo tanto assim, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que eu vou tá utilizando aqui? Primeiro, 100ml de água. Pronto. Aqui, ó. 100ml de água. Tá vendo? 100ml de água. Aqui, 2ml. 100ml de álcool. Esse meu álcool é o 54%, tá bom, pessoal? Olha aí. Chegou a 200ml. Com o álcool. Vamos já colocando 100ml de vinagre de álcool. Esse não poderia faltar de jeito nenhum, né, pessoal? Olha só. Olha só. Aí, chegou. Já chegou em 300ml, tá, pessoal? Então, foi 100ml de água, 100ml de álcool, 54% e 100ml de vinagre de álcool. E agora, pessoal, vamos colocar o detergente. O detergente, pessoal, você pode colocar o de coco, aí o da sua preferência, né? Eu gosto sempre de tá utilizando esse... Esse que é incolor, né? Porque eu só me dou com ele, tá bom, pessoal? Esses outros não... Sai muito bem as minhas mãos. Então, eu gosto de tá utilizando muito esse aqui. Mas o de coco é ótimo aí pra gente tá fazendo essas misturinhas, tá bom, pessoal? O de coco, o neutro, você pode tá colocando aí, tá bom? E essa misturinha aqui também é ótima pra tá lavando aí prato, copos, talheres, xícaras. Muito bom mesmo, tá bom, pessoal? Colocar no piso, aí em rejunte, é ótima também pra tá tirando aquele desencardido. Vamos colocar aqui, ó, o bicarbonato, o bicarbonato de sódio, que também não poderia faltar de jeito nenhum nesta misturinha pra potencializar ela. Então, olha só, vou colocar aqui uma colher, tá vendo, ó, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Vamos afastar um pouquinho, né, gente? Porque dá uma fervidinha, então tem que ter bastante cuidado. Dá uma fervidinha, olha só. Tem que ter cuidado. Bora lá, pessoal. Agora vamos mexer com muito cuidado. Passei aqui a misturinha pra uma vasilha maior, tá, pessoal? Era pra eu ter feito isso desde o começo, tá bom? Eu achei que dava, porque esse copo aqui é de 600ml e eu queria fazer só 400ml, então achei que dava, né? Mas quando a gente coloca o bicarbonato, ele tende a subir, principalmente se a gente for mexendo, né? Então, fui logo mexendo, aí ele começou a subir e eu rápido fui e tirei, né, gente? Passei pra uma vasilha maior. Então, aconselho a vocês, façam em vasilha maior, tá bom, pessoal? Não imaginei, né, que ia subir tanto. Mas tá bom, deu tudo certo, né, pessoal? Misturinha pronta e agora é só utilizar. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado e acompanhar aqui mais um vídeo aqui no canal. Mostrar aí pra vocês esse bolinho de frigideira. Se gostaram, deixa aquele like bem especial. Se inscreva se você não for inscrito. Ativa aí o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar um vídeo. Deixa aí seu comentário. Compartilha aí, tá bom, pessoal? Esse vídeo, que essa dica é maravilhosa. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!